Népias, não há intro, vai logo assim Se fizeste ex com um alento de janas, vai ser tântrico É uma das certezas que se leva da vida Outra delas é que todos temos um estado de mântrico Mas a força nas palavras não é bem para um Justin Bieber Eu tenho a fibra que não chegou à tua cidade E dou-te barras de energia, confia na atrocidade A crueldade não é nada, se não nos toca a nós aquele palito Nas campainhas dos brincam ao toque e foge Nós cagamos e andamos sem um lá ou passou bem É que os problemas dos outros possam bem, né? Não digas que é mentira, tu não tens uma mão, amiga Acredita, mas valeria praticar-se uma boa ação por dia Controlo da magia, eu dou-te agonia, antagonista Só a gratidão na Eucaristia, por despida de graça Controlo da magia, eu dou-te alergia, protagonista Dos distúrbios na missa, em QA e logotomias em massa Sou da raça, imigra, mas tenho imigrantes na caça A dizer que lá fora está mau e que mais valia estar em casa Isso porque no nosso vá todos nós vemos a desgraça Mas no se vá está tão quentinho Achou a terguer a placa, para o meu broda carrega a placa É melhor tudo mesa vara, cada vez há mais paisanas São eles que compram farda E sem paca não há nada, toca a comer fardos de palha Sujeitos a que os reis do gado nunca salvem a manada Foda-se, rap dos agricultores, swag a pausar nos tratores Com os dedos a fazer West e drag queens e ninas e ninas Todos no protesto, à porta da assembleia acende cream caramelo É drink caramelo, mexer de que é que está quieto? Palavras valem pouco e o trabalho é que dá teto Se o caralho é que eu deteto não existe trabalho Ou tu gachão tão picuinhas que rejeitam o que é dado? Não te queixas, tu refilas, mas voltas em mudas Come merda, chupa pilas Fala-meis às putas, põe os dedos na garganta Com exércidas músicas, não se macacos de meninos Subscritores são seguidores e os consumidores Se tu assumires dores se põe-se vão-te sentir demais perto Então se todo eu sou douro ou sou doutor Vamos supor que eu sou tão transparente Que eles vão-me sentir por dentro No homo, só porno, ou na promo Há perna, sem suborno, um pescado olho e junta gera Easy, aqui há chifre, não há porno Para mim o coro só leva a casamento E não estou pronto, não respondo quando SMS Eu bato com as duas mãos, yeah Monster cock, ponho Angela Merkel de joelhos Come shot, e o Tony Blair diz ao Obama Curte bué de black cock e o cavaco no microfone a dizer Shut the fuck up, sem dinheiro o boy não quer grills Sou tão farto de sobreviver que tenho instinto de Bear Grylls Quem nos ajuda não pode ter nascido em Beverly Hills Senão não sente o que nós sentimos What, Madly Hills? Não me queixes, torro filas, vejo vontade em mudas Come merda, chupa pilas Com anéis às escutas, ponho sticks na garganta Vomit nessas músicas e lanço macacos de meninos Subscritores são boas Não me queixes, torro filas, vejo vontade em mudas Come merda, chupa pilas Com anéis às escutas, ponho sticks na garganta Vomit nessas músicas e lanço macacos de meninos Subscritores são boas Corres no autocarro e sentis um digno Casaco do teu fato Já é um fato de que tens lá um macaco E a partir de agora isso é um fato macaco Eu sou tão pouco Estúpido, eu sou teu fuck Norris Goddammit Welcome Witchcraft Music Introdução Já é um fato de que tens carreira Para a